Se você sabe do que eu sou, o diabo quer roubar aquilo que é nosso, o direito, mas Deus a Deus, Cristo a Cristo, em cada um de nós, foi Deus que escreveu, Pra ele mesmo ouvir O inimigo quer Te alemão de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Coral celestial Meu maestro disse Que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é ele Estou ensaiando Pra cantar do céu Pra ele Doutora, eu quero cantar Agora que ele é santo, santo E que me também me adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar que foi fiel O hino da vitória Será o meu copéu O coral quero cantar Doutora que ele é santo, santo E que me também me adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar que foi fiel Porque o meu copéu Aleluia Quanto que ele ganhou a sua santo, santo Naquele dia? Integrante sou Coral celestial Meu maestro disse E que eu sou especial Não vivo mais eu E vive em mim é ele Eu estou ensaiando Pra cantar do céu Pra ele No coral quero cantar E que eu sou especial E que me também me adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar que foi fiel O hino da vitória O hino da vitória Será o meu copéu O coral quero cantar E que eu sou especial E que eu sou especial E que me também me adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar que foi fiel Porque o meu copéu Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso Do teu dia esperado, boa Santo, é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo, glorioso Do teu dia esperado, boa Santo, é o Senhor O coral quero cantar E que eu sou especial E que me também me adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar que foi fiel O hino da vitória Será o meu copéu O coral quero cantar Dizendo que ele é santo, santo E que me também me adorar Dizendo que Jesus é santo, santo Na composição do céu Vai cantar que foi fiel Porque o meu copéu Santo Deus e Deus Sim, Senhor Jesus Sim, Senhor Jesus Sim, Senhor Jesus Amém 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 O que é isso?